Você já ouviu uma música que te fez pensar? Já escutei essa música em algum lugar. Sim, com certeza você já ouviu. E essa música te fez lembrar de outra por ter sido provavelmente plagiada. É, meu amigo, infelizmente nos dias de hoje não há mais como esconder esse suposto plágios. Com a era da internet, a informação aparece muito rápido e cantores não gostam muito não ao que expormos essas verdades. A banda gospel Voz da Verdade é uma dessas que compõe suas músicas com influências diretas de outras músicas internacionais. E se observarmos a parte instrumental como vocal, ocorrem verdadeiros plágios. Se você já achou interessante esse assunto, já deixe o seu like. E se não é um inscrito, já se inscreva no canal. Então, confira agora as 10 músicas do Voz da Verdade, que são plágios e você não sabia. E se inscreva no canal. Eu lembro-me quando criança, aos 6 anos de idade, quando eu peguei um revólver do meu tio e pus aqui pra ver a queima-roupa como é que era. E dei. Essa mão estraçalhou toda, mas não pegou os ossos. Porque Deus resguardou ela pra mim fazer um monte de músicas que fazem as pessoas felizes. É um tempo de maravilhas, é um tempo de som festivo. E só o povo de Deus conhece esse som? Você não tá ouvindo esse som no Brasil? Eu queria estar lá pra falar com aquela gente Cada música teve uma construção, teve um pensamento, mesmo as rápidas, as alegres, as clássicas. Tudo teve uma construção, uma preocupação. Então você ama. Esse é o Conjunto Voz da Verdade, que louva Jesus há mais tempo. E nas dificuldades, nós passamos por cima de Satanás que nem um trator. O queima-se a verdadeira, que louva Jesus há mais tempo. E nas dificuldades, nós passamos por cima de Satanás. Amada nas minhas coisas do inimigo, Não há suspeito e até o seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse som está no ar. Quem tem o Espírito Santo discerne bem a tudo e de ninguém é discernido. Esse som está no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque Jesus nos chamou e nós somos uma bênção para esse país e fora dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse som maravilhoso festivo que Jesus está salvando, curando, libertando, transformando, batizando com o Espírito Santo e salvando e salvando só Jesus. Oh, Senhor, venho aqui. Oh, Senhor, venho aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.